E aí pessoal, pra quem queria ver como é que ficava a arma antiga Doide, ela fica assim ó, depois que você completa as 10 pedras e quando você atira, só faz risco zumbi. Vamos ver se eu acho mais um aqui, opa! Claro que isso atrai um monte de zumbi, mas é divertido. Beleza pessoal, valeu!